O que você está bem, moça? Moça, você pode ajudar? Peraí, peraí, o que você tem? AIDS? Herpes genital? Ebola? Ai, moça! 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 Ai, meu Deus! Ai, misericórdia! Eu vou pegar a xarope, peraí! Misericórdia, o que eu faço agora? O que eu faço agora, tá bom? Não sei. Ai, criada, ela me deu.